Aí pessoal, e essa é a parte da coleção que fica no escritório aqui em casa, no quartinho, né? Eu mostrei antes, no shorts anterior, a parte lá da sala, mas aqui ficam as Evolukit. Vocês acham que eu vou trair Evolukit? Vou nada, mano, vocês são loucos. Aqui tem, ó, uma, duas, três, só de mangá, né? Três, quatro, cinco, seis. Inclusive as coisas da editora Pipoca e Nankin ficam aqui também no escritório. É que o apartamento aqui é pequenininho, 75 metros quadrados só. Então não coube tudo dentro aqui desse quarto, de modo que eu tive que levar boa parte lá pra sala. E na sala a gente queria uma coisa mais sóbria, não queria tanta informação assim exposta. Porque olha como fica, tem muita cor, né? É muito colorido. E na sala a gente queria uma coisa mais sóbria, então a gente criou aquelas portas de madeira ripada. Ficou bonito lá, né? Mas aqui também tá show de bola aí, ó. Quando bater 300 mil inscritos eu mostro tudo isso aqui em detalhes. Ficou bonito lá, né? Ficou bonito lá, né?